Música Olha, eu tô falando pra você diretamente da autolins.com com o Paulinho, esse camarada é o rei das picapes em todo o Brasil, porque ele tem sem dúvida a maior loja de picapes, com estoque sempre bem variado, Paulinho, todo gosto, todo bom, será isso? Exatamente, não importa se é um caminhão 3 quartos, se é uma Kombi, se é uma Master, uma Ducato, furgão, diesel, passageiro, você encontra aqui. E pra família, dá uma olhada, pra você escolher, gente, você quer uma S10, Flex do Executivo 2011 tem. Olha a picapes, estrada, Paulinho, essa primeira. Estrada, picape, estendida, cabine dupla pra você escolher. Freemont zero quilômetro, Paulinho, você tem por aqui também? Freemont zero quilômetro, a gente consegue uma promoção de fábrica e consegue um preço especial, então a gente tem semi-nova e também zero quilômetro. Olha aqui, Paulinho, L200? Exatamente, quer uma L200 2008, tem, quer uma Ranger picape, tem, quer uma Montana 2011. 2011, 2011, modelo novo, top de linha com airbag 32,900. Show de bola, Paulinho, S10 aqui também, né? S10 picape. Essa é uma Pajero Full, Paulinho? Pajero Full, sete lugares, 2007, abaixo da tabela, você encontra aqui na Autolins. Isso é uma L200 com preço legal, 2005, Paulinho. Exato, essa é uma raridade, né? Um carro 2005 desse daqui, ó. Bem conservado. Qualidade nota 10. E tem mais, olha aqui, ó. Sportage 2010, aqui, ó. Automática 49,900. Show, aqui você tem uma Frontier, modelo aquela um pouco anterior, olha, Paulinho, mas... Tem Frontier, modelo antigo, tem Frontier, modelo novo. E pra fechar, olha que a promoção do... Vem cá, rapidinho pra gente fechar, Paulinho. Blazer. Blazer 2001 Pitbull, de 28 por 22,900. Ah, corre pra cá, autolins.com, pra você, cliente de sua altura, a gente tá aqui na BR277. Saída para o litoral ou ligue, 3261-6300, autolins.com. Quer vender, quer trocar? Vem pra cá. Aqui tem. Aqui tem. É isso aí. É isso aí.